E além do desenvolvimento sustentável, Geraldo Alckmin defendeu investimentos em novas tecnologias. O governo moderno, ele interage com a sociedade civil. Ouvindo mais, ele vai errar menos. Da mesma forma, no Ministério da Indústria e Comércio, vai ser agora implantado o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Então, nós vamos chamar todos os setores da indústria e da sociedade civil para discutirmos uma neo-industrialização. Não é a industrialização do século passado, mas é uma neo-industrialização. Formatar as políticas para a indústria brasileira dentro desse contexto.